Abertura Aos sete minutos do primeiro tempo Camila está lá Um para o São José Zero para a Mogi Um toque bonito De Rupá Um gol É mais um gol do São José Agora São José 2, Mogi 0 A equipe do São José Com ela aqui Tatiana, Tatiana Gol Gol Da interno No meio de área, Tatiana experimentou E colocou no cantinho da goleira Saia São José Matias Gol 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 Limuzinho Foi ela que bateu a 10 Pegou um tiro fortíssimo E bateu lá na entrada da área A Mariel pegou um toque maravilhoso De todas as maneiras Pode bater, pode bater, pode bater, pode bater Gol Gol Carima para o São José Carima para o São José Carima para o São José No ano passado, isso ficou, bateu, pode bater, abriu o pivão e bateu. Ele ficou, bateu, se foi, não acabou, não é gol. Gol do São José. Mas o lateral que eu tenho aqui do São José, já foi o lateral do São José. Está batendo, bateu, 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 bateu. Obrigado.